A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, seja o Rei Jesus. Porque dEle por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. 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 Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Legenda Adriana Zanotto